Rápido falar, no primeiro dezembro, eu estou aqui para trazer o apoio do município de Araripim nessa calma. É importante que a gente diga, porque nem esse quilômetro dessa estrada vai passar pelo município de Araripim. Mas tem uma tarefa da importância que essa estrada representa para toda a nossa região paralelada. Essa estrada foi o objeto de luta ao longo dos mandatos, do meu mandato, do deputado Estadual. Várias vezes tivemos a frente dessa luta, dessa batalha, que infelizmente não foi contemplada até o momento, mas que agora ganha uma proporção muito maior quando a gente vê essa mobilização imensa das pessoas em torno dessa calma. E aí, me lembro mais uma vez, quem acompanhou aquela luta lá no todo do Oeste, quem sabe que a mobilização que a região paralelada fez, é importante a gente destacar isso, a força do povo, a força popular, quando a gente quer, quando a gente tem determinação, quando a gente se une sem levar questões menores, questões políticas, eleitorais, a gente precisa de todas as lideranças, a gente precisa de todo, de todas as lideranças, que tenham mandado ganhadores políticos, ligados a grupos políticos A, B ou C, de esquerda, de direita, de centro, a gente precisa de todo, a gente precisa da união dessa calma. Porque essa obra não é uma obra pequena, não é uma obra pequena, é uma obra de mais de 100 milhões de reais. É uma obra grande, mas é uma obra que cabe no orçamento se for tornada prioridade. Porque orçamento público é prioridade. Orçamento, a gente sabe que o cobertor é público, não dá para resolver todos os problemas que a população precisa. Mas quando a gente se mobiliza, quando a gente tem força, a gente demonstra a capacidade de mobilização do povo, como o Ararim fez em torno da Doutora Coelho, e como está fazendo o tom da P.E. 630, eu tenho certeza que isso se tornará prioritário e a gente vai realizar esse sonho. Quero aqui, Rosal, só para concluir, dizer a você que nós estivemos aqui na eleição passada, na campanha passada, quatro anos atrás, com o senador Armando Monteiro, que veio aqui pessoalmente, inclusive, naquela reunião. Infelizmente, o senador não teve êxito na sua disputa eleitoral, mas que nós estamos, já foi, a comissão já foi recebida pelo senador Fernando Bezerra, mas que sexta-feira, às dez e meia da manhã, já está agendado com o senador Armando Monteiro, para receber a comissão lá no escritório dele, na cidade do Recife. Então, estou trazendo aqui essa mensagem, da importância de a gente agregar forças, agregar liderança, seja o que for, para mobilizar e lutar por essa causa, assim como a gente conquistou a Doutora do Oeste, nós vamos sim conquistar a P.A. 630, contem Paralipina, contem Paralipina, contem Paralipina, mesmo que sem ter um quilômetro passando os nossos municípios, mas nós estamos prontos para ajudar na luta com a mobilização. Grande abraço a todos.